Fala galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Este é mais um vídeo sobre o concurso Prefeitura de Osasco, no estado de São Paulo, que abriu o total de 632 vagas para cargos de níveis técnico e superior da área da saúde. Aqui embaixo temos as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é arroba canal resolvendo, tem o nosso Facebook, que é facebook.com barra canal resolvendo, e tem também o nosso Twitter, que é arroba se resolvendo. Quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá, tá bom? Bom, e antes de iniciar o vídeo completamente, eu queria dizer para vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo temos apostilas preparatórias para quem tiver interesse em participar do concurso. Eu sugiro que você confira aí na descrição, é o material aí perfeito para quem tem intenção em passar no concurso, tá bom? Foi publicado o edital de número 1, barra 2023, referente ao concurso Prefeitura de Osasco, no estado de São Paulo, com o intuito de preencher 632 vagas imediatas em cargos de níveis técnico e superior da área da saúde. Além das oportunidades de ampla concorrência, o certame reserva vagas para pessoas com deficiência. O prazo de validade da seleção será por dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Enquanto o resultado estiver vigente, a Prefeitura de Osasco poderá convocar os aprovados. Dos cargos, todas as vagas disponibilizadas neste concurso público são para lotação na Secretaria Municipal de Saúde. Confira os cargos. Para técnico em enfermagem, técnico de imobilização otopédica, técnico em farmácia, enfermeiro, enfermeiro obstetra, enfermeiro sanitarista, médico alergista, cardiologista, cardiologista infantil, médico cirurgião cabeça e pescoço, médico cirurgião geral, cirurgião geral pediátrico, clínico geral, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico endocrinologista, médico geneticista, geriatra, ginecologista, ebiatra, hematologista, hepatologista, infectologista, mastologista, nefrologista, neonatologista, neurologista, médico esportivo, médico pediatra, médico pediatra, médico pediatra, médico pneumologista, psiquiatra, psiquiatra infantil, reumatologista, reumatologista infantil, médico socorrista, médico urologista, médico verificador de óbito, nutricionista, e terapeuta ocupacional. Estes são os cargos aí para o concurso Prefeitura de Osasco. Remunerações e benefícios. Além do grau de escolaridade informado para cada um dos cargos, outros requisitos podem ser solicitados. Essas informações devem ser conferidas no edital de abertura. O salário ofertado varia de R$ 2.247,72 a R$ 5.828,22, com direito ainda aos seguintes benefícios. Sexta básica mensal, auxílio transporte, prêmio incentivo e vale-sexta de Natal. Estas são aí as remunerações e benefícios do concurso. Das inscrições e taxas. Os interessados em participar deste concurso público devem realizar suas inscrições no período de 28 de junho a 7 de agosto de 2023, no site da Banca Organizadora Fundação VUNESP. Após concluir o cadastro, o candidato deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 68,50 para nível técnico e R$ 98,80 para nível superior. Das provas. Todos os inscritos no concurso da Prefeitura de Osasco serão avaliados em etapa única de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas no dia 24 de setembro de 2023. É isso, galera. Eu queria ressaltar para vocês mais uma vez que aqui embaixo na descrição do vídeo temos apostilas preparatórias para quem tiver interesse em participar deste concurso, tá bom? Se inscrevam no canal, dê um joinha. Até a próxima. Não esqueça de conferir na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.